E hoje trago para vocês a Tracker versão de entrada 2025 que está com preço promocional de R$ 119.990 e ela já vem bem equipada, se liga nos equipamentos de série, ela entrega farol do tipo projetor descente vai ter o DRL que é a luz de rodagem diurna, vem com rodas de aço, aro 16 polegadas nessa versão pisca lateral aqui no paralama direito, retrovisor na cor do veículo, maçanito na cor do veículo e com acesso ao veículo com chave presencial, conta com rack de teto na cor preto fosco sem pintura antena de teto, vindo para traseiro as lanternas são com lâmpadas halógenas, o mesmo acontece com a seta em funcionamento esta versão vai entregar câmera de ré de série, mas não entrega sensores de estacionamento traseiro e a câmera de ré fica posicionada aqui, tem porta-malas com capacidade de 393 litros todo forrado, com bancos bipartidos e iluminação interna, mas não tem o tampão, tá pessoal? essa versão não tem, vai precisar comprar a parte vem com motor turbo 1.0 que rende até 116 cavalos em ambos os combustíveis gera um torque máximo de 16,8 kgfm, associado a um câmbio automático convencional de 6 velocidades e quando fala de consumo ela chega a fazer segundo em metro na cidade 7.8 no etanol e 9.6 rodoviário com etanol gasolina 11.2 na cidade e na estrada de até 13.6 e se você não é inscrito no canal, deixe nos comentários qual cidade e estado você está assistindo o vídeo para saber até onde estamos alcançando e agora vamos conhecer o interior desta versão de entrada portas traseiras com acabamento tudo plástico rígido, comando elétrico traseiro temos bancos com acabamento em tecido, é uma versão de entrada o espaço interno é a média da categoria, quando a gente fala do teto tem luz de cortesia traseira mas não tem alça de apoio, somente lá para o carona do adianteiro e quando a gente fala de segurança ela manda muito bem ela já vem de série com 6 airbags, controle de tração e estabilidade assistente de partida e rampa, DRL que é a luz de rodagem diurna piscas laterais e câmera de ré comenta aqui embaixo o que você achou dos equipamentos de segurança acesso ao vidro com chave presencial que eu já mostrei para vocês aqui nós temos portas dianteiros também no acabamento em plástico rígido temos maçaneta em cinza, porta-objetos e saída de som bancos dianteiros não muda nada, são bancos confortáveis também com acabamento em tecido com ajuste de altura para o banco do motorista e o volante já conta com ajuste de altura e profundidade já nesta versão de entrada temos o volante multifuncional com direção elétrica extremamente leve aqui nós temos comandos para você acessar as funções da central multimídia que já vem de série conta com acendimento automático dos faróis o painel de instrumentos não muda nada, conta giro, velocímetro, tudo analógico computador de bordo ao centro e essa é a central multimídia, que é a central multimídia que já conta com espelhamento com smartphone e Apple CarPlay sem a necessidade de cabo, é a mesma que eu uso na minha versão Premiere aqui o acabamento também tudo no plástico rígido com detalhes em cinza o ar-condicionado desta versão, ele é analógico obviamente aqui nós temos porta-luvas com iluminação interna descendo temos comandos de travamento, controle estabilidade e do ar-condicionado analógico acabei de falar, uma saída USB e uma tomada de 12V e não tem carregador celular por indução o câmbio, ele é automático convencional de 6 velocidades e aqui nós temos freio de estacionamento com dois porta-copos e aqui o porta-objetos do encosto de braço é emborrachado e em menos de 4 minutos, vídeo apresentado com preço atualizado e detalhes da ficha técnica se gostou do nosso canal, já se inscreva que aqui tem vídeo desse toda semana com preço e versões de todas as montadoras e o nosso agradecimento a Chevrolet Butantan que nos apoiou cedendo o veículo para filmagem consulte preços e condições no telefone abaixo e temos vídeos toda semana novos para vocês um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo